No Brasil, o percentual de residências que tem algum grau de insegurança alimentar, leve, moderado ou grave, caiu de 30% em 2009 para 22% em 2013. Isso representa 14 milhões e 700 mil domicílios. E no caso da insegurança alimentar grave, o número de residências caiu pela metade, principalmente na área urbana. De 2004 a 2009, o número de residências com segurança alimentar aumentou em todas as regiões do país e o maior avanço foi na região Nordeste. Esses dados são da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios sobre Segurança Alimentar, divulgada hoje. Mais informações na página do IBGE na internet. De Brasília, Ana Gabriela Salles.